A lá, olha aí, tem obra! Depois eu mando o vídeo, se vocês quiserem postar. Olha lá, olha, Sara, dá um abraço nela! Tudo bem? Vai gostar! Vamos tirar! Vai lá, fica perto da viatura pra mamãe tirar, né? Vamos, vamos tirar aqui! Espera os outros lá, tirar todo mundo! Espera, filha! Olha lá, outro presente! Vem cá, Sara! Fica assim, ó! Olha lá, Manu! Olha lá, Manu! Senta aqui, ó! Manu, vai lá, filha! Não precisa ficar com medo, não, filha! Olha lá, vai lá pegar a mão! Ali, ó, vai lá dar aqui, ó! É isso! Parabéns! Foi bom tirar a foto? Vamos lá para a foto de casa! Vamos lá, vem! Vem cá pra gente tirar a foto de vocês! Você quer ajuda? Quer que eu leve pra você? Vamos! Vem, vem! Vem pra cá! Luiz aí, tudo bem? Tudo bem? Sim, ó!